O artigo 34 da Constituição Brasileira de 1988 diz o seguinte A União não intervirá nos Estados ou no Distrito Federal, exceto para Primeiro, manter a integridade nacional Segundo, repelir invasão estrangeira ou de unidade da federação em outra Então a pergunta é a seguinte Suponhamos que o Estado do Rio de Janeiro seja invadido por tropas do Estado de São Paulo O texto assim obriga a União a intervir no Estado? Não, não obriga Curioso é o seguinte, eu fui durante alguns anos membro do Conselho Nacional de Educação Eu pus essa pergunta para um a um os membros do Conselho Nacional de Educação Ninguém aceitou isso, todos disseram que não, que a Constituição está certa, é assim mesmo Bom, por acaso eu pedi demissão do Conselho Nacional de Educação Tchau, até a próxima Obrigado.